Música De Parintins, concorrendo ao item 10, foi bombar Evolução! Música Afro-brasileiro, indo de além mar Desembarcou nas seis alas, no Brasil colonial Cultura africana, transfigurada Nas lendas histórias, se fez um bomba, meu boy Vida, pois, diz o lua zumbi Vida, pois, afro-brasileiro, existência de um povo Brasil Vida, pois, diz o lua zumbi Vida, pois, afro-brasileiro, existência de um povo Brasil Paracá, ponteirão, campurinho E o tambor é de couro, é de onça Paracá, ponteirão, campurinho E o tambor é de couro, é de onça E dança o miolo debaixo do mito popular E dança o miolo debaixo do mito Vida, pois, pumba, 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 Item 10 Boi, bombar, evolução Item 19, galera Afro-brasileiro, lendo de além mar Desembarcou nas cem salas O Brasil colonial, cultura africana Consfigurado em mito das lentas histórias Se fez o bumbar, meu boi Giga boi, gizulua, subi Giga boi, afro-paritins A galera fazendo um banheiro Brasil, barucá precioso Gizulua, subi Giga boi, afro-paritins Existência de um povo Brasil Baracá, poderão, tamborinho Meu tambor é de fogo, é de ouça Baracá, poderão, tamborinho Meu tambor é de fogo, é de ouça E dança o miojo debaixo do mito popular E o bumbar, mexe já Essa bumbar, boi, bumbar Bumbar, bebou Sangue, África Na minha dança e na festa E o bumbar, mexe já E essa bumbar, boi, bumbar Bumbar, bebou Sangue, África Meu bem, é precioso Ele come capim Movimentos e um doi real, senhor jurado Que é precioso, come capim Ele mexe a orelha Ele balança a cabeça Balança o torço Ele levanta a poeira do chão É o bumbar da resistência É o bumbar negro de Paritins O bumbar, que é precioso Dança, meu pé precioso Afro-brasileiro E tem 10 Foi bumbar, evolução E se embarcou nas senzalas O Brasil colonial Organização do conjunto folclórico Desfigurado em mitos Nas lendas histórias Se fez o bumbar, meu porco Entender, ser bom Fica o mesmo Isulua, Zubi Gira, boi Afro-brasileiro Existência de um pouco Brasil Gira, boi Isulua, Zubi Gira, boi Afro-brasileiro Existência de um pouco Brasil Aracapumirão E o tambor é de couro É de ousa É o bumbar dos quilômetros Dos terreiros E o tambor é de couro É de ousa Das ruas E das cindais Baixo do mundo Popular E ombar, que é xeixar E essa bumbar, boi Pumbar, meu porco Sangue, África Na minha dança e na festa E ombar, que é xeixar E essa bumbar, boi Pumbar, meu porco Sangue, África Na minha dança e na minha festa Oi de santo Oi de negro Oi de cid Brasileiro O batuque O gigado Cantoria Pai Francisco Casubá Matirina Galera E ombar, que é xeixar Galera E ombar, que é xeixar E essa bumbar, boi Pumbar, meu porco Sangue, África Na minha dança e na festa E ombar, que é xeixar E essa bumbar, boi Pumbar, meu porco Sangue, África Na minha dança e na minha festa Sangue, África Vamos aplaudir Item 10 Boi, Bumbar Evolução Contra o Alexandre Azevedo Este vídeo é um oferecimento de Eneva Uma nova energia transformando o Brasil Não esqueça de curtir, compartilhar e ativar as notificações